Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. De mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal, né? Olha isso, gente. 82% das pessoas vêm até aqui, acabam vendo o vídeo e se esquecendo de se inscrever no canal. Então, se inscreve. É de graça, não paga nada. E também aproveita e deixa o seu like. Pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo, mais uma vez, de Nádia Pessoa, né? Nádia que arrebata corações afora. Muita gente idolatra a Nádia, ama a Nádia. Outras pessoas não, né? Eu acredito que mais pessoas gostem dela do que não, né? Uma vez que ela era a franca favorita para ganhar a Fazenda. E vocês comentem aqui embaixo se vocês curtem a Nádia ou não. Sim ou não? Vamos ver aqui embaixo como são esses números, né? Para ter uma ideia aqui nos comentários. E, pessoal, vamos lembrar um pouco da trajetória dela na Fazenda, rapidamente. Sabemos que ela saiu do Power Cup Brasil, né? Ela acabou aí numa repescagem voltando e sendo eliminada novamente junto com o D-Black. Desta forma, ela acabou indo para a Fazenda 10 2018 depois. Ela veio aí no início bem devagar na dela, mas ela mostrou para que veio e começou aí a comprar a briga dos mais fracos contra os mais fortes, né? Ela começou muito bem e isso a galera viu e começou a apoiar a Nádia e ela começou a ser a favorita, né? Mas aí, naquela treta com o Kaique Aguiar, ela acabou sendo expulsa, né? Uma vez que ela perdeu a razão. Mas nesse vídeo aqui vamos mais uma vez falar da agressão que acabou acontecendo. E também ela acabou retomando o assunto porque em um vídeo na rede social, ela demonstrou aí um sofrimento, na verdade um sofrimento dela, um sofrimento de todas as mulheres por conta daquela história que está rolando aí de um filho do ex-prefeito agredir a sua namorada, né? Isso aconteceu em Goiás e ela acabou aí pegando um gancho nesse assunto falando do que aconteceu com ela, né? Ela disse que começa assim com um xingamento, com uma peitada. Ela, mais uma vez aí, fez uma comparação aí com o que aconteceu entre ela e o Kaique Aguiar. Daí a discussão fica mais forte e a agressão acaba acontecendo e dá no que dá. Nádia, nesse vídeo, se mostrou bastante revoltada com o que acontece hoje em dia, né? E indiscutivelmente ela tem toda a razão, galera. E o pessoal, eu vou aqui me tirar a minha opinião e vocês aproveitem e deixem a opinião de vocês aqui também, né? Violência, agressão não leva a lugar nenhum. Em todas as vezes você acaba perdendo 100% da sua razão. E isso muitas vezes acaba fechando uma porta de uma possível volta, por exemplo, de um relacionamento. Quantos relacionamentos terminam e acontecem agressões, né? E simplesmente se você ficar na sua, tiver equilíbrio e souber entender o que aquela pessoa quer naquele momento, o que não quer dizer que ela vai querer para a vida dela, que ela pode querer voltar para você, mas se você acaba cometendo um ato desses, você fecha totalmente a porta para ela, além de deixar marcas terríveis contra ela e a sua família e todos que envolvem. É necessário que você tenha mais diálogo, que se converse mais e se entenda que se aquela pessoa não quer, deixa ela ser feliz, deixa ela viver a vida dela e você também vai ter a sua vida, você vai poder ser feliz ao lado de uma outra pessoa em um certo momento de sua vida. E foi bastante válido sim, Nádia, ter feito esse vídeo, né? Alertando mais uma vez as mulheres para que isto não aconteça mais. É isso então, gente. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vamos bater um papo aqui e quem sabe ajudarei algumas pessoas nesse momento que se contam perdidas. E repito, em um simples diálogo, em uma simples conversa, tudo pode ser resolvido da melhor forma. Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Não se esquecem, mais de 82% aqui vem até o canal e se esquecem de se inscrever. Se inscreve aí e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.